Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para entender como que a gente faz para acessar a Plataforma Inglês Paraná pelo celular. Primeira coisa, obviamente a gente precisa baixar o aplicativo EF English Live Business. EF English Live Business, esse é o aplicativo que nós vamos usar para acessar a plataforma pelo telefone. É muito importante no primeiro acesso, antes de acessar pelo celular, que já tenha sido feito um primeiro acesso pelo computador e que já tenha sido feito o teste de nivelamento pelo computador. Uma vez baixado o aplicativo, ele vai aparecer com esse logo aqui do meu celular, talvez para alguns telefones, se for Android ou se for iPhone, ele mude um pouquinho, mas está aqui o logo. Eu clico para acessar. Bem-vindo à escola de inglês. Vou colocar aqui o meu e-mail de teste, arrobaescola.pr.gov.br. É muito importante lembrar que é o e-mail arrobaescola, certo? Clico em continuar. Na próxima tela vai aparecer para mim duas opções, login com senha e login sem senha, que é essa opção de baixo aqui. Login without password. Então a gente vai seguir nessa opção. Login sem senha. Ok? Então eu vou clicar aqui no login without password. Novamente eu coloco o meu e-mail e clico em continuar. Observem que automaticamente eu recebi um e-mail no meu e-mail arrobaescola. Chegou um e-mail para mim. Na minha caixa de e-mail arrobaescola automaticamente chegou o e-mail. Fazer login no curso da EF English Life. Clico nesse e-mail, tá certo? E aí nesse e-mail tem um botão que eu consigo fazer esse login pelo meu e-mail. Então, lembrando, eu recebi um e-mail imediatamente e aí dentro do e-mail tem a opção de login. Quando eu clicar aqui, ele já me direciona para aí sim acessar a escola. Tá ok? Então aqui está feito o primeiro acesso pelo celular. Aqui vocês vão observar que tem algumas opções. Eu posso mudar o idioma também do aplicativo, caso eu queira. E não preciso mexer em mais nada aqui, tá bom? Não precisa mexer em mais nada, nenhuma dessas configurações. Quando eu estiver estudando pelo aplicativo, observem aqui embaixo, olha. Aqui embaixo tem uma logozinha aqui, ó. Pelo Android ela fica embaixo. No iPhone ela vai ficar no cantinho de cima. Essa nuvenzinha me permite baixar a unidade para estudar ela offline. Então se eu quiser estudar offline, quando eu estiver conectado no Wi-Fi, eu clico aqui e ele vai baixar toda aquela unidade que eu estou estudando, que eu quero estudar. Tá? Então eu aproveito enquanto eu estou com acesso de Wi-Fi. Baixo a unidade. É possível baixar até três unidades, né? Para estudar. E depois de baixar a unidade, eu já consigo fazer o acesso a ela, inclusive offline. Então agora que eu já baixei, eu posso desconectar aqui a minha rede. Vou desconectar. Também aqui nos meus dados móveis. E vir aqui na atividade, né? Já estou sem acesso. Clicar aqui nas minhas tarefas e eu já consigo iniciar os meus estudos aqui dessa tarefa. Tá ok? Então, funcionando aqui offline. Tá certo?